A princesinha no baile tá querendo se envolver A princesinha no baile tá querendo se envolver Tá pedindo macetada com prazer A princesinha no baile tá querendo se envolver A princesinha no baile tá querendo se envolver Tá pedindo macetada com prazer Vai, vai, me maceta Caiu teclas Wesley CDs, chama A princesinha no baile tá querendo se envolver A princesinha no baile tá querendo se envolver Tá pedindo macetada, macetada com prazer Tá pedindo macetada, macetada com prazer A princesinha no baile tá querendo se envolver Tá pedindo macetada, macetada com prazer Vai, vai, me maceta 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 Tá pedindo macetada, macetada com prazer